1, 2, 3, 2, 1 E não sigam a produção de artística atrás pra vocês Júlio Nuno Tecuberi do Galvão A Loura do Show traz pra você A nossa cara da música sertaneja A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é 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 Levo a terra e a fia, eu vou cair na marmassa É mulher mesmo que eu tô, seu patrão me despegou Tá ligado, tô ferrado Vou cair na sua frente, tô com tudo que me enche É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só que é, só que dessa mulher adentina É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só que é, só que dessa mulher adentina É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé Vou cair numa canária, atrás de uma luz saia Que eu sei que não passa É que eu vou, o cabaré é só fria Levo a terra e a fia, eu vou cair na marmassa A mulher me abandonou, meu patrão e me sentou Pra que tá tudo ferrado Vou cair na nossa frente, tô com tudo que me enche É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só que é, só que dessa mulher adentina É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto, só que é, só que dessa mulher adentina É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé É que eu vou, o cabaré, hoje eu não arredo o pé